Oi, meus amores! Pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é e hoje eu vim falar sobre os calçados do verão de 2019. Gente, não é dessa vez sobre as tendências, porque eu já falei sobre todas elas num vídeo que quem ainda não assistiu eu vou deixar linkado aqui, mas dessa vez eu trouxe as minhas escolhas real, oficial, aqueles calçados que eu verdadeiramente vou usar na estação mais quente do ano. Eu já tinha gravado esse vídeo inverno passado, muita gente gostou de ver as minhas escolhas, por isso eu trouxe agora no verão e se vocês deixarem muitos likes eu faço em todas as estações. A minha primeira escolha, gente, é da Stephanie Classic, que é uma marca aqui do Sul, muitas das marcas elas são aqui do Rio Grande do Sul e eu amei porque ela traz várias referências dessa estação, que é o salto com rolha, esse salto que traz esses elementos mais naturais, a gente vai ver muito nessa estação saltos diferenciados, fora que é um calçado leve, é um calçado que apesar de ser de couro, ele deixa o pé respirar porque ele tem esses furinhos aqui, ele tem esses vazados que é super interessante, a trama dele também remete muito à palha, remete a esses materiais mais rústicos que eu acho que fica super bonito e ele traz o branco, gente, que é a cor da estação no quesito de calçados. Vocês vão ver que a gente vai ver várias tonalidades por aqui, mas o branco vai reinar nas minhas escolhas porque ele tá vindo muito forte pros pés, a gente já via vindo aí as botas brancas sendo super sucesso e agora eles migraram pros sapatos de verão também. E esse aqui foi um dos modelos que eu amei porque é mule baixinho, é super fácil de combinar, dá com vestidinho, dá com uma peça mais leve, com saia. Outra escolha também que eu amei da Stephanie, gente, foi esse modelo aqui, que ele não é mule porque ele é fechadinho na parte de trás, mas ele tem esse saltinho aqui que é um pouquinho menor, tem um vazado delicado aqui com aplicação de dourado e eu achei ele lindo porque ele tem essa cava V aqui na parte da frente, que é um dos recortes mais tendências dessa estação. Eu amo porque ele dá uma boa de uma alongada no pé, mesmo sendo fechado, ele alonga muito a silhueta porque ele é bico fino e ele tem esse recorte que faz com que o pé fique mais delicado. E esse salto aqui vai ser mega fácil de usar, ele vai ficar lindo com jeans, vai com vestido, vai com saia, vai até com shortinho. Eu acho que dá pra fazer boas combinações com ele, ele ainda não usou porque ele chegou hoje por aqui, mas eu já quis gravar pra vocês porque tá na minha listinha de preferidos, sim. Agora a gente vai ser um pouquinho do branco, mas já vai ter outros modelos e eu quero mostrar pra vocês essa sandália aqui, azul, da coleção da BBC Calçados. Gente, ela é muito maravilhosa, ela é um azul bique super chamativo e o legal é que dá muita sustentação pro pé porque eu gosto que quando a sandália prende, quando ela é alta assim, com salto mais fino, quando ela prende o tornozelo porque parece que no andar a gente se sente mais confortável realmente. Eu amei essa cor porque eu acho que dá uma boa vestuada, principalmente porque eu gosto muito das tonalidades claras pra vestuário. Muitas peças do meu armário, ela tem essa paleta mais candy, tem muito branco e é legal às vezes ter um sapato colorido pra dar um realce, pra agregar um pouquinho mais de estilo. O azul fica lindo com amarelo, que é a cor da estação. Então às vezes quer botar aquele vestido power amarelo, coloca essa sandália azul que o look fica incrível. Então essa sandália aqui já tá entre as minhas crudinhas também. E vocês podem ver, ó, que essa aqui tá zeradinha ainda. Não fez calor o suficiente pra eu poder inaugurar. Gente, outro modelo que eu amei, que é essa mulher aqui que quando eu postei lá no Instagram fez o maior sucesso. Muita gente amou e porque ela é linda, gente. Não tem como não gostar desse modelo. Ela tem esse recorte aqui lateral que deixa o pé super delicado. As pessoas perguntaram pra mim se ela não caía do pé no andar. Não, gente. Ela segura muito bem porque o bico dela é fino. Então os dedos vêm bem pra parte da frente aqui que dá bastante sustentação. Ela não escorrega do pé. E eu amei, gente. Ela é cor nude. Ela é um rosinha bem clarinho. Eu amo essa tonalidade, vocês sabem. E eu gosto porque ela remete muito ao tono da minha pele. Então ela dá essa alongada na silhueta. Mesmo tendo cor, mesmo sendo rosado, não sendo nude, ela dá uma boa alongada. Por isso eu amei. E fica lindo real. Agora saindo um pouquinho das peças da BBC e chegando na Via Uno. Tem várias peças da Via Uno que eu queria mostrar pra vocês porque realmente essa coleção tá muito bonita mesmo. Eles trouxeram várias referências da estação também, várias pitadas com informação de moda e com conforto, que também é super característico do Via Uno. Esse modelo aqui traz essa mistura do azul com o marrom, que eu já falei pra vocês que é super estilosa, que é uma mistura que mega funciona. E eu amei que ele trouxe uma informação muito legal, gente, que tem esse detalhe aqui. São duas cores, né? O marrom e o azul. E aí tem esse detalhe em cordas aqui no salto, que faz toda a diferença. Os saltos com informação, eles estão vindo muito forte, os saltos com detalhes. E esse aqui eu achei riquíssimo porque é como se fossem umas cordas e aí tem um trabalhado ali meio bordado, meio étnico, mas de uma forma sofisticada. Então funciona tanto com jeans quanto com outras peças vestido, macacão, macaquinho. Eu acho que fica muito bonito e eu gostei bastante. Já usei lá no meu Instagram. Esse aqui eu já inaugurei, gente, porque sou dessas. Faz um calorzinho, eu já coloco meus sapatos tudo pra jogo. Outra sandália que eu amei, que também faz menção a esse saltos trabalhado, é esse modelo aqui que também é da Via Uno. Ele é nude e essa cava aqui vocês podem... Essa cava não, na verdade, essa listra aqui na frente, vocês podem ver que ela é um pouquinho maior do que os outros modelos que eu vou mostrar pra vocês de tiras. E isso é muito bom porque dá um conforto que vocês não estão entendendo o quanto essa sandália é gostosa de vestir. Eu nem era tão adepta, assim, dessas sandálias que têm a tira mais grossa. Normalmente eu prefiro essas que são mais fininhas. Só que quando eu vesti essa aqui, gente, eu me apaixonei. Porque ela é muito confortável, de verdade. O salto dela é muito bom de vestir. E parece que tu tá... Se tu já gosta dessa altura de salto, você tá acostumada a usar os saltos maiores, parece que tu não tem nada no teu pé usando. Real, não passa desconforto, é fácil de vestir. E eu amei que ela também traz essa costela de Adão com palha, a que traz bordado. Eu achei que isso é uma super referência da estação. Os saltos bordados estão vindo com tudo. E ficou um detalhe super diferente. É aquele charmezinho a mais. A gente olha de frente, tá super alongada a silhueta, porque ela é nude, bem nude, realmente. E aí quando vira o modelo de costas, tem esse detalhe aqui todo especial. E que trouxe um charme extra pra produção. Por isso, esse sapato aqui já tá bem batido também. Porque desde que eu recebi ele, gente, eu não tirei mais dos pés. Esse modelo aqui, eu também vesti várias vezes. Principalmente em looks mais arrumados, assim, em produções mais glamurosas. Que é essa sandália que traz uma referência muito forte da estação, que é o vinil. O vinil, gente, é esse plástico transparente que ele tá vindo muito empregado nos modelos de calçados. E é uma das macro referências, sim, pra próxima estação no quesito calçados. E eu amei que eles fizeram essa sandália aqui. Que quando a gente olha pro look, ou quando a gente faz uma foto e a gente olha essa foto, isso aqui some. É como se a gente estivesse com uma silhueta ultra alongada. Porque essa tira realmente, ela fica disfarçada na pele. Ela não chama atenção. E fica um efeito muito bacana no look. Eu acho que é uma forma sutil e legal de aderir o vinil que tá bombando nessa temporada. Fora que sandália de tiras, vocês já sabem que é um clássico. E que não vai sair de moda tão cedo. Então eu tô aí, ó, já apostando também no vinil pra o verão do próximo ano. Porque eu acho que a gente vai ver tanto que vai ser difícil desapegar. Agora a gente vai vir pra polêmica desse vídeo. Que eu sei que muitas amam, outras detestam e fazem hate com o pobrezinho real. Que é o dead shoes, gente. O sapato do papai, o tênis da temporada, o tênis da estação. Várias marcas famosermas fizeram. Outras criaram as suas versões. E a Via Uno já tem a deles. Que é esse modelo branco aqui, super pesado. Mas ele é pesado só no visual. Porque ele é muito leve. Ele é leve mesmo. É fácil de andar com ele. Não é aquele sapato que te aperta, sabe? Que tu fica desconfortável. E pra quem é baixinha, ele já tem um saltão aqui. Ou ele te agrega mais de 5cm fácil. Então é uma forma de vocês estarem super estilosas também. Já mostrei pra vocês que é possível ter um look elegante. Apostando dead shoes. Já postei algumas inspirações lá no meu Instagram. E sigo amando esse modelo mesmo. Sabendo que muitas não gostam. Porque assim, né? A gente tem que usar o que a gente acha que combina com a gente. Pra finalizar, gente. Eu acho que é, né? Pra finalizar. É, as minhas escolhas da Via Uno. Essa mule. Ai, essa é tão linda, gente. Sério. É a mule. Acho que é a minha preferida dessa estação. Ela não tem salto nenhum. Ela tem essa mistura aqui de listras. Do azul com branco. Que fica ultra sofisticado. Coloca qualquer vestidinho, qualquer sainha, qualquer peça com essa mule que fica lindo. Ela vai desde o jeans até os vestidos mais powers, os vestidos mais chamativos. E eu acho que ela remete muito a esse estilo confortável, sem exageros. Esse estilo de uma mulher mais poderosa que quer estar com o look super alinhado. Quer ter informação de moda, mas não quer estar desconfortável. Por isso, aposto na mule rasteira. E eu tenho amado cada vez mais usar mule porque eu acho muito prático. É só realmente calçar e sair com um look maravilhoso. Por isso, esse modelo aqui é um dos meus crushes da estação. Porque eu achei ele muito bonito. Real. Gente, agora um sapato que me surpreendeu muito. E é até o pobrezinho aqui que tá batidinho. Porque eu usei ele recentemente. Foi essa mule aqui da Melissa. Fazia muito tempo que eu não comprava calçado nenhum. Que eu não ganhava calçado nenhum da Melissa. E que eu não usava sapatos de plástico. Porque realmente não achava nada que combinasse com o meu estilo. Esse modelo aqui, quando eu vi, eu pirei. Porque ele tem esse aspecto aqui de uma mule dobradinha. Parece que a gente calçou ela e dobrou. Mas não, esse é o recorte dela. Essa aba aqui, ela não sobe. E ela é muito linda. Ela é plástico. Mas pra quem tá olhando de longe, às vezes dá a impressão até de ser um couro mais vinil. Sabe? Dá a impressão de ser mais lustroso. De nem ser um plástico em si. E ela é muito confortável. Eu achei até que quando eu fosse calçar ela pela primeira vez. E o dia tivesse um pouquinho mais quente. O pé começasse a transpirar. Ela ia começar a machucar na lateral. E não! Não machucou nada. Eu amei. Usei ela no look de aeroporto. Usei já ela em vários looks pro dia a dia, realmente. Tanto que a pobrezinha tá aqui, ó. Toda batidinha já. Porque ela... Acho que tem um mês que eu tenho ela. E eu já usei ela fácil, assim, ó. Mais de seis vezes. Porque realmente o modelo é muito lindo. Muito fácil de ser usado. E dá aquele truque, sabe? Dá aquele estilo a mais e vem nessa cor mais clara. Que eu acho que combina super com a estação mais quente. E tem tudo, tudo, tudo a ver com o verão. Chegando nos calçados da Tabita. Que também é outra marca aqui do Sul. Eu escolhi esse escarpolinho. Gente, ele é de verniz. Sim, verniz do verão. Iremos ver. E também tem esse detalhe de verniz transparente aqui. Que faz toda a diferença, ó. Parece que ele é cavado. Mas não. Ele tem o detalhe do verniz aqui. Que faz realmente uma diferença incrível na produção. Ele segura aqui no pé. E deixa o corte muito delicado. Eu gosto bastante dos calçados da Tabita. Porque eles também têm muito conforto. Então ele tem uma forma que o pé fica alto. Mas não fica desconfortável. Aquele sapato pra gente andar, andar, andar. E não cansar. Amei esse modelo preto. E, né, gente? Ele relembra muito o escarpão. O escarpão é um clássico do armário. E aqui veio mais repaginado do que nunca. Porque tem essa aplicação de verniz. Então é um modelo que, com certeza, eu vou usar demais. Esse aqui eu já usei ele uma vez. Mas, com certeza, eu vou usar muitas e muitas, muitas outras vezes. Porque ele é muito lindo. Ainda na coleção da Tabita, eu também escolhi essa sandália aqui, marrom. Com detalhe branco. Porque eu acho muito bonito. Ela prende aqui no tornozelo. E ela é em notebook. Só que ela tem uns detalhezinhos que não sei se a câmera vai conseguir pegar. Que aqui, ó, é verniz. Todas essas entradas que tem aqui, todos esses recortes, ele tem verniz. E aí é um jeito mais sutil de ficar usando a tendência. De ter um look um pouco mais atual. Sem grandes exageros. Às vezes vocês não gostaram de nenhum outro modelo que tem muito verniz. Mas vocês querem usar o verniz que é a grande tendência. Que é a macro tendência no quesito calçados. Aí você joga numa sandália, assim, que é um pouco mais sutil. E, com certeza, vocês vão arrasar no look. E essa tá bem bonita, né? Tá bonita real. Gente, pra finalizar, minhas duas últimas escolhas. Tem tanto sapato lindo que eu queria ser uma centopeia. Eu queria ter, assim, 3, 4, 5 eventos no mesmo dia pra ficar trocando de calçada toda hora. Porque, gente, é essa mule branca aqui da Seconello. Que é linda, linda, linda. E ela tem um detalhe que pra mim faz toda a diferença do mundo. Que ela tem esse verniz aqui. Mas o verniz, vocês podem ver, que tem buraquinhos. Tem bifurcaçõezinhas aqui, ó. Que fazem com que o pé transpire. Então, por mais que esteja um dia super quente, o pé de vocês não vai suave. Não vai ficar aquela coisa desconfortável. Porque, realmente, ela deixa o pé de vocês respirar. E por isso que eu achei ela muito linda. Ela é super fácil de usar. É aquele sapato que a gente olha, assim, mulheres ricas real. Porque ela combina com várias outras peças. A gente consegue usar com macacão. A gente consegue usar com vestido, com saia, com short, com calça. É super fácil de combinar. Tem a cor da estação, que é o branco. E é linda, né, gente? Bico fino, alonga. E esse detalhe aqui também, ele fica mais chamativo perto. Quando a gente tá longe, ele não chama tanta atenção, assim. O fosso também ele não causa. Então, parece que ela é bem curtinha. Tipo aquele outro modelo que eu tinha mostrado pra vocês. Mas, na verdade, não. Ela é um pouquinho mais longuinha. E aí, dá um pouquinho mais de conforto no andar também. E pra finalizar, eu acho que é a sandália mais power desse vídeo. Deixei ela por último, realmente. Porque eu acho que ela vai causar um pouquinho mais. Esse aqui é um pink, bem diferente do que vocês estão acostumados a ver usando. Mas eu gosto de sandálias, assim, mais statement, realmente. Que vão chamar mais atenção. Mas eu acho que o look tá muito básico. E aí, é legal colocar um sapato super poderoso. E a Seconella arrasa nisso. Em trazer calçados chamativos e diferenciados. Normalmente, quando eu uso, até de outras coleções passadas, algum modelo da Seconella, vocês sempre me perguntam de onde é. Porque nunca passa despercebido. Não é aquele sapato pra passar batido. É aquele sapato realmente pra chamar atenção. E eles fizeram nessa coleção, essa aqui, que tem todo um trabalho aqui. Que é super manual, super minucioso. Desenha mega bem o pé. E é lindo, né? Ele tem na opção também de azul, se eu não me engano. Eu sei que tem em amarelo. E, gente, essa sandália é muito bonita. O sapato da Seconella também, ela tem a forma muito boa. Porque abraça bem o pé, sabe? Aquele sapato que te dá sustentação, não dá. E isso é muito importante pra quem gosta de apostar em calçados de salto alto e fino. E eu amei esse modelo mesmo. Acho que é bacana até às vezes pra gente usar com jeans mais destroyed. Pra dar uma pitada mais estilosa e mais feminina. Esse modelo tá muito bonito mesmo. E também remete, né? A essa palha, essa coisa mais natural. Que a gente vem tanto batendo nas teclas. E que a gente sabe que vai ser, sim, tendência. Ai, gente, falei que cheguei aqui a cansar. Mostrei vários modelos pra vocês. Não fiz as contas. Quantos modelos foram? Produção, deixei na tela. A gente vai saber agora juntos. Mas tem pra todos os gostos, como eu falei. Desde os calçados baixos até os calçados super altos. Vocês podem ver que não tem muita rasteirinha. Porque no meu dia a dia eu termino não usando tanto rasteirinha. Eu gosto realmente de apostar ou em mule ou em sapatilha. Eu acho que combina mais comigo. Já tem alguns modelos de rasteirinha que são as minhas queridinhas. E eu acho que super bem. Tem uma branca, tem uma nude, tem uma preta. Acho que não precisa muito mais que isso, não. E eu gosto realmente de apostar nos saltos mais altos. Porque, né, sou dessas. E desses saltos agora eu tô muito, muito, muito viciada nos saltos em bloco. Porque eu acho que são, sim, super confortáveis. E agregam muito mais estilo ao look também. Moris, agora eu quero saber qual foi o calçado preferido de vocês. Esse vídeo deve estar imenso. Então eu já vou parando por aqui. Quem não tá inscrito, se inscreva no canal. Pra gente ficar cada vez mais próximo. Um super beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.